Secretário, quanto está sendo investido em equipamentos na Policlínica Regional de Santo Antônio de Jesus? Uma policlínica custa em torno de 11 milhões de reais a sua construção e o valor semelhante de equipamentos. Nessa daqui de Santo Antônio de Jesus, nós estamos colocando ela completa com todos os equipamentos, incluindo tomografia e ressonância magnética. Só um aparelho de ressonância magnética custa 4 milhões de reais. Tomografia 1 milhão e 100. Os outros são equipamentos menores. Então, é 11 de construção e 11 de equipamento. Nós estamos com um cronograma programado para a inauguração dessa unidade no começo do mês de junho. Deveremos, dentro de 15 dias, já começar a trazer alguns equipamentos, como tomografia, que deve chegar já na próxima semana, e outros equipamentos pesados, como raio-x, mamógrafo. Dentro de 20 dias, já começamos a trazer mobiliário. E vamos, já no final do mês, trazer pessoas para começarem a treinar aqui o fluxo de funcionamento. A gente espera que, no máximo, em 20 dias, a obra esteja completamente concluída. Não tenha mais nenhum pedreiro, nenhum tipo de acabamento. Pedir também que fossem tomadas algumas providências em relação à urbanização do entorno. A avenida que traz aqui para a Policlínica, com um projeto de paisagismo, arvorismo. Enfim, todo um cuidado que é bem dentro do nível que o governador exige. Quatro já estão em funcionamento, quatro nós vamos inaugurar agora, tem mais dez em construção. A gente vai aprendendo uma com a outra e tornando elas cada vez mais eficientes, mais econômicas, mais garantindo a qualidade do atendimento para a população. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade e fazer um apelo para que todos os médicos da região venham consultar no site da Secretaria de Saúde as informações sobre as ofertas de emprego. São salários que chegam a 10 mil reais por mês com carteira assinada para quatro horas de expediente diário apenas. Então, é uma remuneração bastante atrativa dentro de um ambiente de trabalho de primeiro mundo que qualquer médico teria muito prazer de trabalhar. A procura dos médicos até o momento vem sendo inferior à nossa necessidade aqui para Santo Antônio de Jesus. É sempre bem mais difícil no interior do Estado você conseguir especialistas. E esse é o desafio que o governador Rui Costa resolveu enfrentar. Você não tinha algumas especialidades médicas no interior do Estado porque se dizia que não havia condições de trabalho e não havia condições de trabalho porque não tinha especialistas. A gente resolveu dar as condições e buscar atrair os médicos. Eu acredito que assim como conseguimos com as quatro que já estão em operação foi difícil, mas nós conseguimos completar as escalas de médicos trazendo médicos de outros estados, trazendo médicos recém concluídos nos seus programas de pós-graduação e médicos da região que resolveram mudar o seu padrão de atendimento para algo jamais visto no interior da Bahia. Esse equipamento aqui que nós vamos inaugurar, ele não deixa a dever a nenhum hospital de Salvador. Não é inferior a nenhum dos melhores hospitais privados do país. É um ambiente absolutamente excepcional, de qualidade, inusitado por pessoas que trabalham e que são dependentes do sistema público de saúde. Criou-se a cultura de se achar que é porque é do SUS, não precisa ter padrão de qualidade alto e nós invertemos essa lógica. Nós oferecemos aqui e em todas as policlínicas o que existe de melhor em tecnologia. Nós compramos os melhores equipamentos, nós não compramos os mais baratos. Nós definimos nos termos de referência o que existe de melhor e as empresas brigam para oferecer o menor preço dentro daquilo que existe de melhor. A mesma coisa em relação ao acabamento. O padrão aqui de acabamento de piso, ar-condicionado é o que existe de melhor e nós ainda estamos oferecendo a possibilidade de buscar as pessoas nos seus municípios com ônibus, com ar-condicionado e Wi-Fi. As pessoas vão ser recolhidas nos municípios aqui da região, trazidas para a policlínica e depois levadas de volta para as suas casas. Com relação aos municípios, a policlínica vai beneficiar 28 municípios que compreendem o consórcio. Qual a parte do governo mensal em aporte de dinheiro e a participação desses municípios também? Esse é um consórcio que une os municípios e o governo do estado. Originalmente, as atribuições de atendimento de média complexidade ambulatorial seria dos municípios. O governo do estado resolveu, no processo nosso de regionalização, de centralização, levando a saúde mais próxima de onde vive o cidadão, bancar 40% desse custeio para poder viabilizar para que pequenos municípios possam fazer parte dos consórcios e assim oferecer esses exames que antes não eram oferecidos, essas consultas com especialistas. Isso vai garantir, fará com que a atenção básica dos postos de saúde se torne mais eficiente e mais resolutiva. Os médicos dos postos de saúde terão a possibilidade de fazer consultas de segunda opinião com especialistas e vão ter a possibilidade de solicitar exames e terem resultados com equipamentos modernos, com especialistas dedicados, qualificados, treinados. Isso fará com que diagnósticos sejam feitos mais precocemente, diagnósticos sejam feitos de forma correta, num número maior e, portanto, os médicos acertando mais, tratando melhor, as consequências das doenças serão vistas cada vez menos e os pacientes vão menos vezes para as emergências dos hospitais e vão viver mais e melhor. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia.